A muito tempo eu ouvi dizer Que um homem vinha pra nos mostrar Que todo mundo é bom E que ninguém é tão ruim O tempo voa e agora eu sei Que só quiseram me enganar Tem gente boa que me fez sofrer Tem gente boa que me faz chorar Agora eu sei e posso te contar Não acredite se eu fico também Que alguém te ame sem você Não consegue viver Não consegue viver Eu vivi bem de mesmo sem querer E vai de um outro não pelo prazer Mas pela evidente razão Sobreviver Não é possível mais seguir no mundo Que quem me ama me faz mal demais Mas ainda é cedo pra saber Se isso é ruim ou se é muito bom O tempo voa e agora eu sei Que só quiseram me enganar Tem gente boa que me fez sofrer Tem gente boa que me faz chorar Me faz chorar E como é triste ter Como é triste ter Uma morte mais sem nada Você vê Que possa compensar O que se traz de dor Quem vê seu rosto Só pensa no bem Só pensa no bem O que você pode fazer Que você pode fazer A quem Tiver a chance De te possuir De te possuir Não sabe ele como é triste ter Como é triste ter Amor demais sem nada Perceber Quem possa compensar O que se traz de dor 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 Me traz de novo Por que você traz de novo Por que você me traz